Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. NBA. Celtics, Warriors e Lakers estão a um passo das semifinais. Veja classificados esportes o dia NBA, já tem quase todas as suas qualificações para as semifinais das conferências dos playoffs. Restam três vagas e três times, estão a uma vitória da qualificação. O Boston Celtics pode liderar a lista nesta quinta-feira às 21 horas e 30 minutos contra o Atlanta. Al que se estendem Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, definem o futuro nesta sexta-feira o Boston Celtics, dono da segunda melhor campanha da Conferência Leste, é grande favorito para chegar às finais da NBA pelo segundo ano consecutivo Milwaukee Bucks, time com a melhor campanha na temporada regular, contra o Miami Eate, reforçou a preferência da franquia de Massachusetts, o Los Angeles Lakers, está pronto para se preparar contra o Memphis Grizzlies, que teve a segunda melhor campanha da temporada regular na Conferência Oeste. A equipe comandada por LeBron James e Anthony Davis abriu 3 a 1, mas perdeu na última quarta-feira, o jogo 5 da série por 116 a 99. O jogo 6 é nesta sexta-feira, às 23 horas e 30 minutos, na Califórnia. Por fim, o Golden State Warriors, também está a um passo da tabela de classificação. Knicks e Eate derrotam favoritos, o Zebra passou na Conferência Leste na última quarta-feira. O New York Knicks, e o Miami Eate, não tiveram medo dos favoritos, e se classificaram facilmente para as semifinais. O time de Nova York derrotou o Cleveland Cavaliers, dono da quarta melhor campanha da conferência na temporada, enquanto Eate superou o Milwaukee Bucks, time com a melhor campanha geral da Liga. O Knicks se tornou o 25º time a chegar às semifinais do play-off nos últimos 10 anos. Apenas cinco franquias permanecem na pista rápida. Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Minnesota Timberwolves, Orlando Magic e Detroit Pistons. Como time tradicional da Liga, os Nova Yorkinos não vencem uma série de play-offs desde 2013. O Miami Eate, por outro lado, foi a maior surpresa dos play-offs. O time que se classificou para a pós-temporada via play-in eliminou o Milwaukee Bucks, donos da.